Oi, oi, meninos e meninas. Tudo bom? Eu sou a Bela Quita e esse é mais um vídeo do canal. Bom, e no vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu vou falar sobre o meu primeiro emprego como uma mulher trans, travesti. Vou salientar aqui, né, que eu estou gravando de sexta-feira. E aqui, eu moro num condomínio meio comunidade, então aqui, ó, o Baile Estrala, dia de sexta-feira. Então, se vocês ouvirem uma batida assim no fundo, relevem. Antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. E se você quiser, esse é o meu Instagram. Bom, se você não sabe, né, se você vive em outro planeta ou é completamente uma pessoa ignorante, não por você mesmo querer ser ignorante, mas não é ensinado a vocês, mas eu acho que vocês têm um pouco de noção, né? É muito difícil o mercado de trabalho para mulheres transexuais, travestis. Uma pequena parte consegue emprego e assim, olha a moto, olha a moto, olha a moto. Então, o mercado de trabalho para pessoas transexuais, principalmente para mulheres trans, é bem escasso, assim, sabe? Ou você é cabeleireira ou é faxineira e, enfim, é difícil. Ah, mas tem empresa que contrata? Ótimo! Mas, na grande maioria, a gente sofre bastante preconceito em entrevistas e essas coisas. Ainda mais se você não é tão passável, sabe? Não que ser passável é a solução, mas assim, se você tem traços mais masculinos ainda, tem um restício de barba, tenha plena certeza que algum tipo de preconceito você vai sofrer. Ou não também, né, gente? Vamos ter confiança. Então, antes de eu ter esse emprego, né, que eu estava mandando o currículo, eu também não tenho os meus documentos retificados, então ainda é o meu nome civil de como eu nasci. Então, eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, meu Deus! Eu mandei currículos pela internet. Fiz um currículo bem simples e eu mandei pela internet. E depois de uma semana, duas semanas assim, mandando currículos sem parar todo dia, uma agência do centro aqui da minha cidade me chamou para fazer uma entrevista. Fiz a entrevista lá na agência com uma pessoa da empresa que eu trabalho. Passei, depois de uma semana me deram a resposta e tal, e eu entrei na empresa depois de uma semana. E como foi o seu primeiro dia, Bela Quinta? Primeiro eu fiz a integração, se você não sabe, né, para quem nunca teve um emprego, o primeiro dia é a integração, eles falam um pouco da empresa, apresentam o que faz, você assina o contrato, vê quanto ganha, benefícios, conhece lá um pouco. E assim, de primeira, eu tive contato com algumas pessoas que já trabalham lá nesse dia da integração, mas eu não cheguei a entrar na operação. Eu trabalho numa empresa de logística. De primeira, quando eu tive o primeiro contato, né, com as pessoas no outro dia, ninguém ia assim saber que eu era trans, eu acho. Só a menina do RH e a minha líder, eu não sei, porque ela me chamou de Pedro no primeiro instante. Eu peguei e falei, olha, meu nome é Alice. Aí ela falou, ai, desculpa, então, você quer que eu te chame como? Enfim, ela estava meio desinformada. Ela me colocou com duas pessoas, com o João e com a Samira, e o João é um garoto gay e a Samira é uma garota bissexual, isso. Uma garota bissexual. E os dois são, tipo, tem entre 19 a 20 anos. E aí, conversa vai, conversa vem, e o João perguntou assim, você é cis? Tipo, ele pergunta isso pra todo mundo. Você é cis? Sabe, tipo, querer... Ele já perguntou isso pra mulheres cis, só pra saber se elas sabiam o que é isso. Ele perguntou pra mim, você é cis? Eu falei, não, eu sou trans. Ele falou, o quê? É sério? A Samira é sério? E pronto. Deste momento, a uma hora depois, eu fui pra outra mesa, fiquei com outras pessoas, e a empresa toda já estava sabendo que eu era trans. As pessoas olhavam, né? Mas ninguém tocava no assunto até então, ninguém tocava no assunto. Eu me tratava normalmente, assim como eu tenho que ser tratada mesmo, né? E foi tudo normal, sabe? Eu fui falando com pessoas, aí depois elas falavam. Aí uma garota veio um dia falar pra mim, Ah, fala desse assunto de trans. Aí eu falei, nossa, eu joguei um verde pra colar maduro. Tipo, nossa, todo mundo sabe que eu sou trans. Aí ela falou, ah, mas você sabe como é empresa, né? Você fala aqui e todo mundo já sabe. Mas eu já sabia que as pessoas sabiam. Eu só queria, né? Jogar o verde pra colar maduro. Essa é a frase, eu não sei como foi. E aí eu recebi várias elogios, falando que eu sou linda e tal, enfim. Em questão de trabalho, todo mundo me tratou bem e tal. Só que teve algumas situações, algumas falas transfóbicas, algumas falas ignorantes que eu irei falar pra vocês. Bom, tinha uma menina que ela já foi demitida. Ela era meio que atrasada da cabeça. E um dia a gente tava tomando café, porque de tarde a gente tem 15 minutos pra tomar café. E a gente tava lá. Aí uma outra menina que trabalha comigo falou que uma vez ela foi numa balada, na Brothers, aqui da minha cidade. E ela tava com muita vontade de fazer xixi. E ela entrou no meio dos homens pra fazer xixi, porque as das mulheres são uma fila enorme. E o segurança foi lá tirar ela de lá de dentro. Aí essa outra menina que tem um pouco... Que com certeza devia ter um retardo mental, assim, não sendo preconceituosa, né? Mas assim, seja louca, mas seja uma louca consciente. Falou assim, ah, era só você falar pra ele que você era trans. Aí eu, tomando chá, eu fiz... Olhei assim pra ela, porque tipo... Meu Deus, só tem uma semana aqui. Eu vou ficar quieta, senão eu vou ser demitida. Aí tipo assim, era... Tipo assim, uma garota cis entra num banheiro masculino pra fazer xixi. O segurança entra e ela fala pra ele, ah, eu sou trans. Por isso que eu entrei aqui. Tipo, porra, se você é uma mulher trans, você não usa banheiro masculino não, meu querido. Só porque você não arrola. Sabe? Tipo assim, essa menina, só por Deus. Outra coisa, um garoto lá, outro garoto lá, que é gay, foi demitido também. Esses dois, meu filho, era uma situação bem à parte, assim. Um dia eu tava lá, né, fazendo meu trabalho e ele falou... Ah, Alice, então você é uma mulher transsexual, né? Aí eu fiquei tipo, sou. Então, nossa, sabia que a minha mãe, ela é também mãe adotiva? Eu não sei, esse menino também era meio louco, inventava umas histórias, enfim. Esses dois eram bem loucos lá. Aí eu falei, ai, que legal e tal. Aí ele falou, eu posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei, pronto. Lá vem um gay querendo me tirar. Falei, faz a pergunta, faz, faz. Aí ele pegou e falou assim, ai, eu queria saber seu sobrenome. Aí eu fiquei tipo... Boy, mas que porra é isso? Eu falei, Silva. Alice da Silva. Aí ele falou, ah... É porque... Porque geralmente... Mulheres trans, travestis, né? Elas costumam ter um nome bem extravagante. Tipo... Jéssica Assolomate. Absolute. Aí eu fiquei tipo, gente... Que mundo é esse? Onde eu estou? Nesse momento eu queria... Virar pra trás e deixar esse menino falando. Aí eu fiquei tipo... Nossa... Então tá, né? Então tá. Outra coisa que vieram contar pra mim é que quando eu entrei, o povo falou, Ah, entrou uma transexual aqui, entrou uma trans. Entrou uma trans. Acreditem. Até hoje tem gente que não sabe o que é uma trans. Uma mulher trans. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Tá que pariu. Aí eu fiquei sabendo que falaram assim, ah, mas o que é uma trans? É um alienígena? Não, é um novo gênero. Não, é tipo drag queen. Diz que uma pessoa lá perguntou pra outra o que é trans. Aí outra pessoa falou assim, ah, é um homem que quer virar mulher. Eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo e vai ficar sem entender. É um homem que quer virar mulher. Porque pra muitos, as pessoas têm esse pensamento e não. Não é um homem que quer virar mulher. Entendeu? Tipo assim, eu entrei lá e eu não quero virar mulher. Eu sou uma mulher. Eu já sou uma mulher. Independente se eu tenho cabelo grande, se eu sou feminino. O caralho é quatro. Eu já sou uma mulher. Então, não. Eu não sou um homem que quer virar uma mulher. Você não vira. Você não vira um homem pra mulher. Não. Você já nasce assim. Você nasce, se desenvolve, se transiciona. E é uma mulher. Você é uma mulher. Entendeu? Você não vira. Você é uma coisa natural. Acontece. Ninguém acorda lá num dia e fala... Oi. Então. Ai, eu acho que eu quero ser travesti. Eu acho que eu quero fazer parte de uma minoria, né? De um grupo que é morto todo dia. Que só... Que não tem trabalho no mercado de trabalho. Tem que se prostituir. Que só há preconceito na rua. Que tá com pedra. Acho que é legal, né? Vou virar travesti. Vou virar travesti. Porque deve ser legal, né? Eu quero levar um tiro na rua. Então, tipo assim... Não. Não. Entendeu? Nenhuma pessoa transexual. Homem transexual. Mulher transexual. Vira. Transiciona. Acontece. A pessoa já era. Apenas desaflorou. Quando você começa a desaflorar desde criança. E sua família é uma família com cabeça aberta. Né? Uma família estrutural. Com estrutura boa. Mentalidade boa. E não louco, né? Já ajuda. Você começa a tomar hormônios desde cedo e tal. Mas se você tem uma família, assim, rígida. Religiosa. Em questão de ser cristão. E, enfim, mente fechada. Eles vão repreender você. Ai, mãe. Quero passar esse batom. Isso é coisa de viado. Pá! Na tua cara. Tipo isso. A criança é repreendida em tudo que ela tem vontade de ser. Ela só tá sendo ela repreendida. Então, a criança cresce. É... Sendo uma coisa que ela não sente que é. Aí passa pela adolescência. É repreendido ainda. E depois de um tempo que ela cria coragem. E se torna. Né? Se liberta. E começa a se desaforar com uma mulher trans. Né? Assim também acontece com garotos gays. Pra você ter uma noção. A sociedade bota tanta pressão, né? Em pessoas transexuais. Que a pessoa, ela funge ter uma vida feliz. Ela cresce, né? Com vontade de ser o que ela é. Ser feminina. Ter um cabelo grande. Não. Não. Tem que honrar a família. Eu vou ser homem. Né? Vou fingir que sou homem. Vou... Vou gostar de uma mulher. Até... Talvez goste também. Aí tem filho. Tem uma casa. Aí te mora que você não suporta mais. Aí você quer... Você quer o quê? Você quer se desaforar. Entendeu? Ou... Talvez uma mulher cis não te faça feliz. Você quer uma mulher trans. Uma mulher que tem um... Uma rua. Aí você começa a trair sua mulher com travesti. Ah, mas por que você não namora travesti então? Cria uma família que é travesti. Não. Eu tenho que viver nas escondidas. Porque eu tenho... Eu tenho que aparentar. Ser uma família tradicional. Para a sociedade me aceitar. Bom, como vocês viram. Existem muitas pessoas ignorantes ainda de saber. E também não é culpa delas, sabe? Se a pessoa tenta perguntar. Procurar saber uma coisa. Agora você ser ignorante. Porque você quer mesmo. Querido, olha. Mas... É só um pouquinho do que já falaram para mim lá. Essas são as coisas que eu lembro. Já faz três meses que eu estou lá, né? Então eu não vou lembrar de tudo. E é coisas que nós, mulheres trans, ouvimos no nosso dia a dia, sabe? Tipo, perguntas muito bem. Ah, e você quer cortar? Ah, e você quer isso? Ah, sim. Se você tem intimidade comigo. Você pode perguntar as coisas, sabe? Para saber. Agora, se você não é... Você não zé ninguém. E vem lá da... Que é o pariu. E vem perguntar. Deixa eu te perguntar. Você tem vontade de cortar a sua... Não, tem vontade de ferrar a sua... É difícil a vida da travesti. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!